Na última quarta-feira, dia 17, a Câmara de Guarulhos realizou a 22ª Sessão Ordinária. Durante o grande expediente, os vereadores aprovaram 15 requerimentos com pedidos de informação. Já na ordem do dia, foram aprovados três projetos de lei da Prefeitura e um projeto de decreto legislativo. Entre os projetos de lei, dois deles já foram aprovados em segunda votação e, com isso, seguem para a sanção ou veto do prefeito. É o caso do item que cria vagas para os cargos de agente escolar, assistente de gestão escolar e assistente de gestão pública. Ao todo, são 220 vagas para cargos de nível médio. Outro item aprovado em segunda votação trata do desconto no IPTU a quem transferir veículo para Guarulhos. Além disso, foi aprovado em primeira discussão um projeto em que o Executivo pede autorização para desafetar uma área pública no Jardim Novo Ipanema. O terreno em questão pertence às Secretarias do Meio Ambiente e do Esporte. A Prefeitura quer transferir a área para a Secretaria de Educação, com o objetivo de construir uma creche. Já o decreto legislativo aprovado em votação única, concede título de cidadã guarulhense a Lídia Dantas Costa. O item foi elaborado pela vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos. Ainda durante a sessão, a Câmara instaurou uma comissão especial de inquérito, uma SEI, proposta pela vereadora Carina Soltur, do PSD. A parlamentar quer investigar denúncias envolvendo médicos da rede pública municipal que não estariam cumprindo as devidas jornadas de trabalho. Apesar da instauração, a SEI ainda precisa aguardar o encerramento de outras comissões em andamento, antes de começar de fato os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto